Os dias estão passando rápido demais. O que você está fazendo para alcançar seus sonhos? Sei que estamos passando por um momento difícil, mas não é hora de abaixar a cabeça. Não venha falar que tudo acabou, que não dá mais. Para com isso. Sei que é difícil. Quer vencer na vida? Você pode. Só depende de você. Então, meu amigo, levante-se agora e faça algo. Chegou a hora. Preste atenção. Quer saber uma maneira de estar trabalhando de casa, utilizando um celular com acesso à internet? Chame no WhatsApp 75 999 85 200 e saiba mais.